Saudações Netpebáticas, sejam bem-vindos então a mais um vídeo aqui no canal do YouTube e hoje temos então o traje da Arlequina aqui no Fortnite, portanto este é uma skin outfit de uma das vilães da DC mais características que normalmente vem junto com o Joker, mas agora tem um filme a solo portanto Birds of Play, que vem então a estreia esta semana em todos os cinemas e até que o filme estreia em todas as salas do cinema do mundo a skin vai estar então na loja de itens, tal como aconteceu com as skins de Star Wars portanto até dia 17 esta skin vai estar então na loja, é uma skin espetacular para quem gosta dos heróis e vilões da DC tem aqui então mais uma skin, vamos então aqui à loja a skin vem então, está em destaque, vem então com um bundle, vem com a skin e com os desafios para desbloquear o estilo personalizável e com duas picaretas, portanto temos a Arlequina Mente sobre o caos, parte do conjunto de Gotham City no jogo desde o capítulo 2, temporada 1 e tem estilos desbloqueáveis tem desafios, não é? e depois este é o estilo que nós desbloqueamos portanto é uma skin muito fixe, é uma skin bem trabalhada é uma skin que toda a gente vai querer, não é? este é um aspecto que ela tem no filme e este também, não é? portanto ela tem estes dois aspectos no filme Gastei então esta semana e este custa 1500 V-Bucks depois temos os bastões, bastão de Arlequina, portanto chega com tudo, parte do conjunto de Gotham City no jogo desde o capítulo 2, temporada 1 800 V-Bucks portanto este é então o arma principal, portanto este no filme, não é? e temos também a sua piadarita, portanto é aquele manchado mais característico dos comics 800 V-Bucks 800 V-Bucks ora isto tem aqui um bundle que tem então as duas picaretas e a skin com o estilo personalizado através dos desafios da Alarquina portanto 2000 V-Bucks em vez de custar 3100 portanto são 1100 V-Bucks de oferta ou seja, tem uma oferta de uma das picaretas e mais um desconto na outra e depois compramos também a skin, portanto e pronto, vamos comprar, isto tem que ser comprado aí está agora que isto está comprado, nós podemos então escolher aqui igual vamos ver também aqui os desafios temos, portanto isto é bastante fácil, não é? portanto uma coisa assim de caras estágio 1-3 fica entre os 30 melhores em solo duplos aos quadrões acerto pontos fracos, causo dano com picaretas a oponentes ora é claro que aquilo são estágios, portanto vamos ter mais 2 estágios depois de concluirmos este mas agora vamos então a um gameplayzinho com a Alarquina portanto vamos aqui a um solo vou só meter aqui então também a picareta eu acho que prefiro bastão e não vou meter nada tipo assim umas asinhas ou assim mas não vale a pena portanto vamos então jogar com Alarquina portanto este tema seguinte que vai estar, como eu já disse até dia 17 no jogo isto quer dizer que o filme vai estrear até dia 17 deste mês em todas as salas mundiais vocês sabem que há alguns cinemas alguns países dobram os filmes por completo portanto é isso que vai acontecer e é isso o motivo dos atrasos é como os filmes de animação em Portugal enquanto não forem dobrados não são lançados e isso atrasa bastante então o lançamento de filmes então o lançamento de filmes em território nacional vamos só ver como é que ela se comporta será assim mesmo será assim mesmo ter então uma ideia desta nova skin a questão ficou bugada Gotham ficou bugado um aqui aqui olha sensi aqui 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 um um ficha skin ver se consigo aterrar no sitio em que eu queria ir bem espero que seja um jogo também rápido vou ter que estar aqui também que que araba um um e 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 pode então adquirir esta skin que é então promocional de uma colaboração entre Epic Games e Warner Bros para o filme Birds of Prey que é a nova estreia então de Harley Quinn e 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